Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de noite, boa tarde, para quem é de noite, bom dia, para quem é de dia, bom dia, pessoal, então pessoal, eu vou dar uma limpada aqui, não vou tirar a roupa, só vou dar uma limpada aqui, guarda-feira, vou tirar o coelho dele, sabe, das portas, tudo, porque ele está com a porta empurrada, sabe, assim, sabe, a porta, aqui, assim, essas coisas, aqui, assim, está tudo, sabe, pessoal, então eu vou tirar o coelho da porta, vou tirar o coelho, né, dou uma limpada, porque, né, pessoal, o Natal já está ali, né, que hoje já é dia 30 de novembro, né, acho que já é 1º de dezembro, né, Então, a gente tem que manter a casa limpa, a béspera do Natal e o Natal, né, pessoal, então eu vou dar uma tirada de poeira daqui da porta dele, né, dou uma empurrada, dou uma... E não cheirar nele, sim, pessoal, vou dar uma gelada aqui, tirar a poeira, todas as cores aqui, e vou fazer o vídeo dele tirando as poeiras dele pra vocês, vamos lá, então, pessoal, como que está aí na cidade de vocês? Choveu, tá sol, calor, frio, meninos, e aí, pessoal, como que está aí na cidade de vocês, tá, aqui na minha cidade, tá, dobrado, daqui a pouco vai chover, mas, tá muito quente, viu, pessoal, quente demais mesmo, Bom, pessoal, a hora que cair a chuva, dá uma manizada, tá bom? Então, pessoal, esse daí é o vídeo de hoje, então, vou filmar pra vocês, gravar, tirando a poeira da porta do guarda-bocas, tá, bom, pessoal? Então, espero que vocês gostem, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem, tá, bom, pessoal? Então, vamos embora pro vídeo! Tchau, tchau. I can hear it now I can hear the sounds Of your heart beating I can hear it now 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.